Esse é o tributo do Zé Augusto pra vocês aí, gente, do canal do Jada Mello. Eu quero ser o teu Jada, teu bem, teu sonho, teu amor. Brilha feito uma estrela no teu coração, eu quero me queimar no sol do teu verão. Eu quero o que você quiser me dar, te ver morrendo de paixão. Senti você querendo e me dizendo não, mentindo pra aumentar minha emoção. Me dar tua boca, na hora mais louca, eu quero sentir o sabor no teu corpo, molhado no meu. E muito é o teu jeito, se encosta em meu peito. Me encaça, me acha, me abraça, relaxa, que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser dizer. Me fala das loucuras que você sonhou, e diz igual a mim, que ninguém te amou. Me dá sua boca, na hora mais louca, eu quero sentir o sabor do teu corpo, molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa, que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser dizer, e diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou, e diz igual a mim, que ninguém te amou. Lá, 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 lá. Me fala das loucuras que você sonhou, e diz igual a mim, que ninguém te amou. Fala das loucuras que você sonhou Gente igual a mim, ninguém te amou O que você quiser, mais um aí do Zé Augusto pra você Chuva de verão Veio feito nuvem, numa ventania Cheia de paixão, tarde de verão Chuvia Entrou pelos meus olhos Sutil e tão vulgaz Fera fugitiva numa tentativa de paz Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentir mirar na pele, transpirar de leve Pecado É virente os poros, é lâmpada e vio Achada de vento em beijos turbulento Seduziu Navegar teus olhos, regar teus sentimentos Orvalho de amor, flor de pensamento Iê, 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 iê Iê, 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 iê Relaxou meus nervos, sentimento alado Sentir mirar na pele, transpirar de leve Pecado Pecado É virente os poros, é lâmpada e vio Achada de vento em beijos turbulentos Seduziu Navegar teus olhos, regar teus sentimentos Orvalho de amor, flor de pensamento Suvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera, em chuva de verão Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Orvalho de amor, flor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera, em chuva de verão